Gris, e o Milito tá errado em levar o time completo, sendo que tem uma decisão que ele está em desvantagem? Agora é a coerência. Eu acho que ele tá errado em levar, não tá não, CJ. Eu acho pouco provável que ele repita os 11 em relação ao Clássico. Mas eu falei aqui que a questão do Milito tem uma particularidade em relação aos outros times, né? Que estão disputando final de campeonato estadual, que é a questão do pouco tempo, né? Então, na cabeça do Milito, eu acho que tem dois caminhos. O caminho de poupar alguns jogadores pensando na importância que pode ser pra ele de trabalhar, começar o trabalho conquistando um título em cima do rival e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também de aproveitar os jogos pra treinar o time, porque ele não tem muito tempo pra treinar, né? O Atlético agora vai entrar numa maratona de jogos e viagens que não vai dar muito tempo pro Milito. Então é um time que vai treinar jogando. Então, esses dois caminhos vão passar aí pela cabeça do Milito. Eu acho que, no caso do Atlético, vai pesar muito o desgaste da viagem. De entender como os caras vão chegar lá depois dessa viagem. A viagem do Atlético é ruim, ela não é uma viagem tranquila, apesar de não ter altitude e tudo mais. Não, vai ser um voo direto. E o voo enfrentado. É, não, pois é. São seis horas direto dentro do voo, mas é direto. É, mas é um voo chatinho, né? Uma distância longa e tudo mais. Então eu acho que vai depender muito da viagem, de como que esses caras vão chegar pro Milito tomar as decisões dele. Mas eu acho que tá certo de levar todo mundo, mas acho pouco provável que ele repita, por exemplo, o mesmo time que jogou no sábado e que seja o mesmo time que ele esteja pensando pra domingo. Eu acho que vamos ter algumas poucas mudanças. Ou o jogador, voo, o fretado faz diferença. Claro. Muito. O aeroporto também é desgastante. Desce do avião, espera muito tempo, depois vai pro outro voo. Não, facilita muito a vida dos caras. E falando do jogo, eu acho que o Atlético mantém o que eu falei ontem. Eu quero saber de você do E.T. News, tá? Tem que ir com o que ele tem de melhor. Ser coerente até com o que eu falei do Grêmio aqui. O Atlético tem que tirar talvez o Zarate, o que vinha muito tempo sem jogar e jogou e demonstrou desgaste no jogo, no Clássico. O Lemos também. O Lemos também, aí pontual, aí o problema médico, né? Preservar os jogadores, porque a chance dele ter uma lesão, dois jogos seguidos de muita intensidade é grande. Fora isso, eu acho que o Atlético tem que ir com o time titular. Às vezes não dá tempo de recuperar. Edenilson, faz falta como opção? Ô, CJ, hoje eu acho que não. O Edenilson, eu acho que ele só entrou nesse jogo porque era o Milito. Com o Filipão, o Scarpa estava na frente dele já nesse momento. O Alan Franco, nos últimos jogos com o Filipão, pra mim, estava à frente do Edenilson. Então, o Edenilson, ele já tinha perdido um pouco de espaço. Ele não seria, com o Filipão, eu acho que a primeira opção no banco. Então, eu não vejo o Edenilson fazendo falta nesse momento. Agora, eu quero saber só do senhor, pra completar o cabidão. Milito, chega agora uma partida. Tem um empate comandando o Atlético. Pouquíssimos treinos. Tá certo, então, de levar todo mundo, poupar o mínimo possível, ou só poupar os que estão cansados? Olha a carinha do Rafa Miranda, velho. Fala aí, só pra manter a coerência mesmo assim. Não, é porque assim, de fato, o que o Gris falou faz todo sentido, né? É um time que, com técnico, ainda não tem nenhum corpo, né? Não é nem que tá ganhando, não tem nenhum corpo o Atlético ainda com o Milito, gente. A gente viu um projeto do que pode vir a ser praticamente um protótipo, né? A primeira versão do que a gente pode ver é do Atlético na temporada. O grande ponto que eu penso sobre isso é o seguinte, né? Fator altitude não tem, e a Libertadores é mais importante que a Sul-Americana, né? Então, eu levaria todo mundo pra Caracas. Eu levaria todo mundo pra Caracas. Agora, será mesmo que, para o trabalho no longo prazo, talvez não fosse melhor um tempo mais estendido de trabalho? Eu digo, de um jogo para o outro, uma semana cheia pra desenvolver o time? Mas aí chegou a Federação Mineira e a Comembol e falaram assim, não, vocês vão jogar uma Copa Libertadores no meio da finalidade estadual. Então, não tem jeito, CJ. O Atlético tem que ir com o que tem de melhor mesmo. É o risco que se corre. Você tá numa competição maior, você precisa manter o foco em relação a isso. Mas, pra mim, o Atlético, ele vai levar o time titular para o jogo por conta exclusivamente do jogo sem Caracas. Não sem La Paz. Jack, pode falar, quer completar? Não, eu só não entendi. Nem dele, nem do Gris. Eu acabei de explicar. Do Libertadores é mais importante que o Campeonato Estadual, afinal. Eu não falei isso. Eu só tô perguntando, só não entendi. Eu não falei isso, não. Você viu o que eu falei? Eu ouvi. Eu falei que a altitude, pra mim, fez com que o Grêmio tivesse, por exemplo, levado o time em reserva pra jogar na La Paz. Talvez, se o jogo fosse em Caracas, ele não teria feito isso. Não, e assim, o Palmeiras, por exemplo, fez, né? Que não é... Não, não fez não, a gente não sabe. Não, o Palmeiras já deixou sete. Deixou sete. Deixou sete. Deixou sete ficaram. Sete ficaram. O Palmeiras tá na estratégia que vocês acham correta. Eu tenho um ponto, assim, a respeito dessa questão de titulares e reservas, eu repito, assim, eu acho o jogo do Atlético na estreia da Libertadores é um dos jogos mais acessíveis da primeira rodada. Tanto de Sul-Americana, quanto de Libertadores. Caracas vem há oito jogos sem ganhar. Trocou treinador lá. Acabou de trocar de treinador. A gente vai falar mais do Caracas amanhã. Tô até com um jogo aqui pra assistir hoje. Caracas, deixa eu ver qual jogo que eu peguei aqui. Abri ele aqui pra você ver, CJ. Diga, manda aí pra nós. Então, quando você tá abrindo aí, eu posso dar só um recado rapidasso? Os Caracas e Monagas. Agora eu quero ver. A gente assistiu hoje. Você já tá até assistindo, inclusive. É, não, vou assistir mais tarde. Mas o... E quanto foi? Você já sabe ou não? Acho que foi dois a dois. Dois a dois? Cheguei a ver aqui. Vamos pegar o final aqui pra descobrir. Mas é, assim, é um adversário muito acessível. Um a um. Um adversário muito acessível pro Atlético na estreia. E eu acho que isso permitiria ao Milito rodar até mais o grupo. Eu repito, assim, eu só não acho que ele vai rodar o time todo ou rodar muitos jogadores. Porque é uma oportunidade de treino pra ele também, né? Então, eu acho que isso pesa. Mas se não, eu imagino que o Milito jogaria com um time bem diferente. Se fosse em outro contexto, se ele tivesse desde o início do ano, por exemplo, Eu acho que seria um time todo reserva nessa estreia de Libertadores, assim como fez o Grêmio. Lembrando que é Atlético e Cruzeiro, tá, gente? É um... Ele sabe do peso? Do peso maior. Uma pergunta, tá? Ele sabe do peso desse confronto? Se não sabia, ficou sabendo. Não, e assim, na estreia... Na estreia não, na entrevista coletiva dele, na Arena MRV, de apresentação, foi questionado isso pra ele. Ele falou, claro que eu sei. Eu sei do tamanho do jogo. Mas deixa eu te falar, existem alguns treinadores? Alguns treinadores, alguns treinadores, o CUD é um exemplo disso, e falo que o Gris trouxe isso aqui. Alguns treinadores estão defecando e locomovendo pra estadual, tá? Então, tipo, o negócio, ó, vamos preparar... O CUD, quando esteve no Atlético, me lembro das palavras do Gris, ó, torcedor, ele não liga muito pra estadual, não. Mas eu acho que é um contexto um pouco diferente do Milito, em relação ao CUD. independentemente, assim, ele nunca treinou aqui no Brasil pra gente saber se ele vai... como ele vai lidar com o campeonato estadual em geral, né? O Milito deu... o CUD deu demonstrações claras na passagem dele pelo Atlético e na primeira passagem pelo Inter, esse ano até menos, que pra ele importava muito pouco. Mas o grande ponto do Milito é porque ele chegou na final, né? Ele chegou ao clube na final, com dois jogos, dois clássicos. Então, não é nem a questão da importância do estadual, é a importância do confronto direto contra um adversário importante, é a oportunidade de você chegar no clube levantando uma taça, né? Então, assim, eu acho que o contexto do Milito é muito diferente nesse aspecto. Mas, repito, assim, eu não consigo imaginar o que o Milito vai fazer nesse jogo, porque eu acho que as duas opções que ele fizer, das duas opções, elas têm algum sentido. Tanto a de poupar todo mundo pensando na final, porque é um adversário frágil e é só estreia na Libertadores, o Atlético tem um grupo bem tranquilo, bem acessível nesse ano. Tanto por isso, quanto pelo fato de ter a final no domingo. Mas eu também entendo ele querer repetir mais jogadores ou usar uma base mais titular, porque o treino pra ele vai ser o jogo. O Atlético vai ter jogo quarta e domingo agora por muito tempo. Enquanto tiver classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, vai ter pouquíssimas folgas no calendário. Então, eu acho que isso pode pesar também pra ele acabar optando por escalar mais titulares nesse jogo.